Quem nunca sofreu por amor, é porque nunca amou. Quem disse que paixão não mata, porque nunca se apaixonou. Estou no quarto confinado, peito machucado pela solidão. No meu deserto de saudade, eu procuro oásis do seu coração. Ai amor, volta pra calmar minha dor. Ai paixão, não quero mais a solidão. Ai amor, volta pra calmar minha dor. Ai paixão, não quero mais a solidão. Ai paixão, não quero mais a solidão. A noite já não tenho sono, no abandono que você deixou. E quando chega a madrugada, a saudade malvada quer me enlouquecer. Debruçado na janela, eu choro por ela até o amanhecer. Ai amor, volta pra calmar minha dor. Ai paixão, não quero mais a solidão. 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 Ai paixão, não quero mais a solidão.